Ouçamos o nosso irmão que foi ungido, ele nos dirá como Jesus viveu. Abençoai Senhor o vosso escolhido, que anunciará vossa palavra. Olá gente amiga, é sempre bom estar diante da palavra de Deus e acolher, porque ela para nós é uma grande bênção que chega a você, que chega também a sua família. O evangelho que nós vamos refletir para hoje é o evangelho de João no capítulo 12 do versículo 44 a 50. O evangelho de hoje nos fala o seguinte, Jesus exclamou, quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo com luz, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Então gente amiga, essa é a primeira parte fundamental do que a palavra de Deus expressa para a nossa vivência de hoje. Primeiro a fé, ele diz, quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quer dizer, há uma ligação nossa com o Pai que ele oferece, diz aquele que me enviou. Ora, quem enviou Jesus foi o Pai. E ele diz também, quem me vê, vê aquele que me enviou. Quer dizer, está em Jesus a face de Deus. Às vezes queremos buscar Deus em tantos lugares distantes, nos desertos da vida. Conhecer Deus é ver a atitude de Jesus, que é a face de Deus. Então, crê em Jesus é crê no Pai. É uma comunhão, te amou, é uma comunhão de misericórdia. Porque aquele que se relaciona com Jesus, com certeza, de acordo com o texto, está também se relacionando com o Pai. Como também todo aquele que crê, não ficará nas trevas, está sempre na luz. Jesus vendo, Jesus veio e mostra para nós o rosto do Pai. E ele diz que veio salvar o mundo, não veio para julgar, nem para condenar. Agora, quem rejeitar, será julgado pelas suas próprias palavras. Quer dizer, se você rejeitar, Deus não quer a condenação, Deus não quer castigo, mas é a própria pessoa que está criando um impasse entre o bem que vem até ele e o bem que ele rejeita. Por isso, a condenação se faz exatamente pelo fato da pessoa rejeitar aquilo que é oferecido como o bem, como a salvação. E observando a sua maneira de atuar, nós sabemos também como o Pai vive e age a nosso favor. Veja só, todos os passos, todas as atitudes de Jesus, pelo bem de cada um de nós, são os passos e é o rosto de Deus que veio também nos salvar. Na família, nós vemos que os pais nunca condenam os filhos, mesmo diante do mal, mesmo diante do pecado. Assim é Deus para nós, que toda pessoa que se arrepende do seu mal é acolhido, é absorvido da sua falha, de sua culpa. Por isso, hoje, o Evangelho diz, quem crê, não é em mim quem crê, mas naquele que me enviou. Acredite, assim você terá em sua vida plena comunhão com o Pai que está nos céus. E estar com Deus, estar na luz, nada de problema na sua vida ficará sem uma solução, sem uma saída. Porque você está na luz, estar com Deus, praticando o amor e a caridade, você está na luz. Pense nisso e que o Senhor vos abençoe, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.